A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontrem em Salmos 42, verso de número 5, que diz assim Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Esperem Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Agora nós vamos ler o verso de número 11, que diz assim Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Esperem Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Agora nós vamos ler o Salmos 43, verso de número 5, que diz assim Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Esperem Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós observamos que é a mesma palavra em versos diferentes. Duas estão em 42 de Salmos, verso de número 5 e no verso de número 11 e a outra está em 43 de Salmos, verso de número 5. Todas as palavras que eu li para vocês falam a mesma coisa. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O salmista estava sentindo Deus distante dele. No momento em que ele, harabara mandarai, diz essas palavras, ele estava se sentindo verdadeiramente desamparado. E tem pessoas que têm sentido assim. Você tem pensado, Deus está ausente. Deus não está me vendo. Deus não está vendo os meus problemas, harabara mandarai, canta. E eu preciso de uma certeza de que Deus está me vendo. Você sabe pelo que é que o salmista, ele ansiava, pela certeza da presença de Deus. Ele precisava ter certeza. E tem pessoas que estão me ouvindo agora, que estão passando por uma série de dificuldades. E você diz, Senhor, eu só quero ter a certeza de que o Senhor está comigo. Porque as lutas, harabandarai, te fizeram assim questionar, indagar e até mesmo duvidar que a presença de Deus está com você. O salmista queria ter a certeza, ele ansiava pela presença do Senhor. Ele ansiava, sim, por ter a certeza de que Deus estava com ele. E eu estou conversando com pessoas que você tem um anseio, dizendo, Senhor, eu quero voltar a te sentir como eu te sentia. Senhor, eu quero voltar a te ouvir como eu te ouvia. Parece que eu estou... Parece que eu estou perdida. Parece que eu estou meio perdida. Eu não estou entendendo muita coisa. E eu preciso te sentir. Senhor, eu não te sinto mais nem como eu te sentia. Eu não te ouço mais como eu te ouvia. Arabarabandarai. E a minha alma está entristecida. E a minha alma está abatida. Mas hoje você vai fazer como um salmista. Você vai perguntar para a sua alma. Ele não perguntou somente uma vez, não. Mas foram três vezes, arabarabandarai. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. A cantarás tu. Diga para a sua alma que ela espere no Senhor. Eu sei que não é fácil esperar quando tudo não está bem. Eu sei que não é fácil esperar quando você não tem aquela certeza e aquela convicção de que Deus está com você porque você já não consegue sentir a presença de Deus como você sentia. Isso é normal. O salmista, ele já estava vivendo este tempo. Todos os cristãos, eles passam por essa fase de parecer que Deus está distante. De parecer que Deus não está vendo. E o Salmos 42 e o Salmos 43 nos fala disso. O Salmos 42, a alma do salmista anelava por Deus. E tem alma de pessoas que estão me ouvindo agora que está anelando por Deus. Ih, dei, abarabandarai. Declare comigo, o meu Deus vai restaurar a minha vida e eu vou me alegrar novamente. O meu Deus vai restaurar a minha vida e eu vou me alegrar novamente. É muito difícil, meu irmão. É muito difícil, minha irmã. Quando nós pensamos que Deus está ausente da nossa vida. Quando nós pensamos que Deus não está se importando com as nossas dores. E talvez você entrou aqui dessa forma. O salmista estava sem sentido, abatido, entristecido. Você vai ver aqui no verso de número 2, ele dizia assim. A minha alma, Salmos 42, verso 2. A minha alma tem sede de Deus. Do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus. As lágrimas têm sido o meu alimento de dia e noite. Enquanto me dizem continuamente o teu Deus, onde está? O salmista queria estar perante a face de Deus novamente. O salmista queria sentir a presença de Deus novamente. Ele chega a dizer que as lágrimas dele têm sido o alimento para ele dia e noite. E os inimigos perguntam onde está o seu Deus. E cai, darabandarai. Bem astro. Mas o salmista mesmo em meio a circunstâncias contrárias, ele continua confiando no Senhor. E ele diz, minha alma aquieta, deira cantará. Se tu espere em Deus. Não fique abatida. Por que está abatida? Por que está se perturbando dentro de mim? Pergunta para a tua alma agora por que ela está abatida. Se ela sabe o Deus poderoso, oramandarai, que você serve, se você sabe que o teu Deus não te deixa, não te desampara, talvez você tenha passado por essa crise de sentir a ausência de Deus e achar que Deus está ausente. E eu vou te dizer uma coisa, Deus não está com você somente quando você sente. Deus está com você em todos os momentos. É bem verdade que nós amamos. Sentir que Deus está conosco. Sentir um arrepio, sentir uma vontade de chorar, sentir vontade de orar, sentir que Deus está passeando no nosso meio com o Espírito Santo que Jesus está conosco, mas nem sempre nós vamos sentir. É por isso que nós temos que ter cuidado com os sentimentos, porque quem serve ao Senhor verdadeiramente não anda por sentimento. Ah, eu senti de orar. Ah, eu senti de jejuar. Aí só ora, só jejua quando sente, não. Nós sentimos, isso é bom, mas nós precisamos ter uma maturidade de entender que a busca para Deus, para a presença do Senhor, precisa ser constante. mesmo quando a gente não sente, o salmista está passando por algo muito difícil. O salmista estava passando por algo realmente muito, sabe que estava entristecendo muito a alma dele, algo muito entristecedor para ele. E tem pessoas que estão dessa forma, dizendo, irmã, eu já não consigo mais sentir a presença de Deus como eu sentia. Eu não consigo mais, eu vou até na igreja, mas eu não consigo louvar a Deus como eu louvava, sabe? Eu não consigo orar como eu orava, irmã. Eu leio a Bíblia, parece que eu não estou lendo. Eu oro, parece que eu não estou orando. Eu vou para a igreja, eu já não sinto mais nada e o Senhor está dizendo, continue firme. E diga para a sua alma, espere em Deus, porque eu ainda vou louvar a Caideira, mandará, porque eu ainda vou louvar a Ele. Pode parecer que não, mas Deus vai se levantar por mim. Pode parecer que não, mas Deus vai trazer auxílio, Deus vai trazer socorro. Deus ainda vai me fazer sentir a presença dEle e eu vou ter a certeza de que Ele está comigo. É como eu falei, todos os cristãos passam por essa fase, meu irmão. Todos os cristãos passam por essa fase, minha irmã, de parecer, sabe? Que está longe da presença de Deus. De parecer que Deus não está vendo, que Deus não está ouvindo. De parecer que Deus desamparou. De parecer que é em vão orar, que é em vão suplicar, que é em vão ouvir palavras, abra que é em vão lê Bíblia, que coisa de ser crente é em vão, de coisa de ser cristão, de ser servo de Deus é em vão e não é em vão. Todos nós passamos por fases que nos cansamos, mas a diferença está quando nós escolhemos perseverar. Eu me lembro da igreja de Filadélfia, do que foi dito para ela. Você lembra o que foi dito para ela? Eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar? Porque tens poucas forças, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Por que a igreja de Filadélfia estava recebendo uma porta aberta? Por que a igreja de Filadélfia estava recebendo ali do Senhor uma vitória? Porque o Senhor deixa bem claro, você tinha poucas forças, mas você guardou o meu nome. Você guardou a minha palavra, quando nós guardamos o nome de Jesus, mesmo quando a gente não está entendendo nada. Porque essas crises, elas vêm na nossa vida para que a gente entenda que nós não somos movidos por aquilo que a gente sente, mas nós servimos a Deus independente do que estamos sentindo. Independente do que estamos vendo, o salmista deixa claro aqui que nós precisamos nos esperar no Senhor. Ele mesmo repreende a alma dele, ele mesmo diz, por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ou seja, a alma dele estava batida. Ele estava dizendo que o alimento dele eram as lágrimas dele. Você tem noção da angústia que esse homem estava sentindo? Você tem noção das dores, das opressões que ele estava passando? Eu vou te dizer algo, irmãos. Não tem nada mais angustiante do que a gente parecer que não está sentindo mais a presença de Deus, sabe? Do que a gente parecer que está orando, mas está sendo em vão. Do que parecer que tudo que a gente está fazendo, nada, tem sido, sabe, para Deus, assim, algo recebido, algo que ele recebe, algo que ele responde, algo que ele fala conosco. Parecer que nada que a gente tem feito para Deus parece ser algo importante. só que Deus me trouxe aqui para te dizer que tudo que você tem feito para ele é importante. Que ele se importa com você, que ele se importa com as suas dores, mas essas crises todos os cristãos vivem. Para a gente entender, irmãos, que nós somos dependentes de Deus. O salmista, ele anelava pela presença de Deus. E Deus permite essas lutas, esses tempos de céu de bronze na minha e na sua vida para a gente anelar pela presença de Deus. Para a gente valorizar a presença do Senhor. Para a gente valorizar estar perto de Deus. Porque se não, meu irmão e minha irmã, tudo que é muito fácil, tudo que é muito rápido, tudo que a gente recebe de mão beijada, a gente não valoriza. Então, se o cristão não passar por essas fases, a gente acaba achando que a presença de Deus é algo rotineiro e acaba não valorizando. Mas quando a gente passa por fases que a gente não sente a presença de Deus, sabe? Que a gente não sente que Deus está conosco, que a gente até pensa que Deus está ausente, aí quando Deus resolve se manifestar novamente, quando Deus resolve assim nos mostrar que Ele está conosco, nós valorizamos mais. Nós abraçamos mais a presença de Deus, nós valorizamos mais o tempo da oração, o tempo do jejum, o tempo com Deus. Por quê? Porque só quem viveu um tempo de parecer que Deus está ausente valoriza a presença dEle. Então tem momentos que Deus não está ausente da sua vida, não é isso. Ele só está permitindo você se sentir assim para você valorizar a presença de Deus. Declare comigo, depois que passar esse processo eu vou valorizar mais a presença de Deus. Depois que valorizar esse processo eu vou valorizar mais a presença de Deus. Se você já valoriza, valorize mais. Porque quando a gente, irmãos, fica sem sentir a presença de Deus, quando a gente fica realmente, sabe, se sentindo frio, é algo terrível. Só quem já passou ou está passando por isso sabe do que Deus está falando. Então quando Deus restaurar na sua vida, quando Deus realmente restaurar a comunhão novamente, você voltar a ouvir a voz de Deus, você voltar a ter revelações do alto, Deus voltar assim a testificar as palavras dEle na sua vida, voltar a falar contigo tremendamente, você voltar a chorar, se alegrar, sorrir na presença do Senhor, valorize. Porque tudo o que você hoje está vivendo, todo o céu de bronze, é para você valorizar a presença do Senhor na sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra, coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos orar por sua vida e você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos orar por você. Já declare comigo, em nome de Jesus, esta fase que eu estou vivendo é para que eu possa aprender a valorizar a presença de Deus. Esta fase que eu estou vivendo é para que eu possa aprender a valorizar a presença de Deus. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra, ah, Senhor. Tem momentos que nós nos sentimos como esse salmista, Pai. Nos sentimos entristecidos, abatidos, angustiados, ah, Senhor. Tem momentos, Pai, que parece que a gente vai perecer. Dei, rai, xarabarabandarai. Tem momentos que parece que a gente vai morrer, Pai. É uma solidão. Ah, Senhor, é uma angústia, às vezes é um medo, meu Pai, é uma incerteza, é uma insegurança. Mas que bom, Pai, que o Senhor nos vê, que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos mostra que essas fases são necessárias para a gente valorizar mais a Tua presença, para a gente entender que nós somos dependentes do Senhor, Pai, para a gente entender que nós não podemos nada, meu Deus amado, sentir. Oh, Pai, eu te peço que em nome do Teu Filho amado Jesus, o Senhor cura e liberte, restaure, anime e restitua, abre a porta de emprego, fecha a sepultura, desfaça os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, usam as obras contrárias, toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, Pai, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lance nas profundezas do mar, Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são Teus, Jesus, são ovelhas do Teu pasto, obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti, dá uma novidade de vida para eles, dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, Pai, que o Senhor traga assinatura, meu Deus amado, que o Senhor traga causa ganha, que o Senhor venha, meu Pai, curar, libertar, restaurar, restituir, fazer o impossível acontecer e dar testemunho para o Teu povo contar, glorifica o Teu nome no nosso meio, Pai, nós cremos na nossa vitória, assim eu te peço e já te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém. Essa fase que você está vivendo aí não é eterna, ela vai passar, mas quando ela passar, valorize mais se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.